E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Igor, canal IgorTV. Estou aqui para falar para vocês que aqui na minha cidade, Paranaíba, mais grosso do sul, pousou um dos maiores, um maior avião monomotor do mundo, reconhecido pelo Guinness Book. Isso mesmo, ele foi reconhecido pelo Guinness Book pelo maior avião monomotor do mundo. Então galera, vamos para o vídeo e solta a vinheta! E aí 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 E aí